Oi gente, tudo bem com vocês? Então meus amores, hoje eu trouxe um vídeo super legal, vai ser um vídeo de spa bem caseiro com tudo que a gente tem em casa, isso mesmo, a gente vai ter um dia de spa sem precisar gastar nada, gente, a gente vai usar tudo que a gente tem em casa, você vai poder guardar seu dinheirinho pra comer pizza, sorvete, tudo que eu sei, eu sei que você gosta, tá bom? Então gente, se você quiser conferir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha, beleza? Então vem comigo! Meus amores, a gente vai começar preparando a esfoliação capilar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, o jeitinho que faço, tô com essa roupa mesmo, gente, porque eu vou, né, a gente vai se desarrumar, então porque eu vou ficar arrumado pra se desarrumar, não é verdade? Então, a gente vai começar preparando a esfoliação capilar, depois a gente vai preparar a nutrição e vamos levar pro banheiro, a gente vai fazer tudo uma vez pra depois, né, vamos vindo, vindo e volta, então a gente vem comigo, vamos embora! Gente, a gente vai preparar agora a nossa esfoliação capilar. Eu vou usar essa vasilhinha aqui, que é muito cara, mas você pode usar uma mais baratinha, viu gente? Não tem problema não. E aí a gente vai colocar o shampoo, qual a quantidade que dá pra lavar a raiz do seu cabelo. Essa quantidade pra mim aqui, ó, é o suficiente, eu acho que vai até sobrar. É pra lavar, gente, só a raiz, viu? Porque isso daqui faz uma limpeza profunda, que se você colocar nas pontas do cabelo, já viu, né, vai ficar parecendo a espiga de mim. E agora a gente vai colocar cinco colheres, cinco não, gente, quatro colheres de açúcar. É, gente, tá vendo? Mais baratinho que isso aqui, ó, duvido que você vai achar. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai mexer até esse shampoo absorver todo o açúcar. A gente mexe com uma ponta assim, ó, de plástico, tá? Não coloca o metal dentro não. Tira os nutrientes. Aí a gente vai mexer, 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 mexe balaio, mexe balaio. Mexeu. Olha, gente, o meu shampoo já absorveu todo o açúcar, tá vendo? Isso aqui a gente vai lavar, vai fazer uma esfoliação capilar, isso aqui faz uma limpeza profunda que vocês não têm noção, tá bom? E agora vamos reservar e vamos fazer a nossa nutrição. Bora fazer essa hidratação, meu povo? Ó, a gente vai colocar aqui 200ml de água. Nossa, então você vai fazer comida. Não, gente, é hidratação mesmo. E dentro dessa água, gente, nós vai colocar quatro colheres de maisena. Gente, vocês não têm noção o tanto que essa hidratação faz bem pro cabelo. Ó, quatro colheres de maisena. Gente, ela desce o cabelo tão macio. Hum, menina do céu. Bora mexer. Aí, gente, bora mexer isso aqui até ele virar um creminho, tá bom? Pra quem compra a creme de maisena, né? Se a gente pode fazer a nossa hidratação. Ó, desliguei o fogo. Tá vendo? Ó. Olha só, ó. Dá vontade de comer, né, gente? Mas não é pra comer, não. Isso aqui é pro cabelo. E agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar na nossa outra tapoer, que vocês sabem, né? Que a gica, o que mais tem é essa tapoer aqui. E agora, ó, a gente vai colocar aqui dentro. Colocar aqui dentro. Gente, nós já preparou, né, nosso creminho. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? E agora, a gente vai colocar aqui dentro, quatro colheres do seu creme de nutrição, tá, gente? A gente vai colocar aqui dentro, ó, quatro colheres do seu creme de nutrição. Uma. Duas. Três. E quatro. A gente fez o creminho da Maisena. Colocamos nosso creminho de nutri aqui. E agora a gente vai mexer isso aqui. Nossa, gente, isso aqui deixa o cabelo muito sedoso. E fora o brilho, né? E ficou pronto, meus amores, tá vendo? Olha só a textura dele, ó. Ele é bem macinho. Não fica duro, viu, gente? Então, gente, que nem vocês viram. A gente já fez o shampoo, a esfoliação capilar, né? Gente, isso daqui é pra vocês passar só no couro cabeludo, viu? E aqui a gente já fez a nutrição. Agora, bora lavar, gente? Então, gente linda, já tô aqui tomando meu banhozinho. E agora eu vou desembarassar meu cabelo com vocês. Pra gente já aplicar a esfoliação capilar, tá bom? Então, gente, tem que estar o cabelo bem desembarassado, tá? Gente, que nem vocês viram, já desembarassei meu cabelo. Já tá, ó, bem desembarassado. Eu vou dar uma diquinha pra vocês. Quando vocês forem desembarassar o cabelo, começa sempre pelas pontas. Depois vocês vai subindo e vai descendo, entendeu? Porque aí o seu cabelo não quebra tanto, tá? E agora, gente, a gente vai vir aplicando o nosso esfoliante. Mas, que nem eu falei, hein, gente? Só na raiz. Só na raiz. Se não aplica nas pontas, não. Se não vai ficar aparecendo, explica de mim. Então, vambora. Aplica bem na nuca, viu, gente? Isso daqui é pra lavar bem. É mais no couro cabeludo, porque onde fica mais a oleosidade, né? Então, ó, aplica bem. E as pontas do cabelo que vai lavar é aquele excesso que escorre. Sabe? Aí, gente, depois que vocês colocou aqui na raiz e aplicou bastante aqui embaixo, assim, ó, na nuca, vocês têm que esfregar com a ponta do dedo, viu? E agora a gente vai deixar aqui agir uns dois minutinhos, pelo menos. Enquanto isso, gente, vamos tirar o bafo, né? Fica adianto. Cuidado com o cabelo e cuidado com o bafo. Vamos tirar o bafo. Prontinho, gente. Já tirei meu bafo, né? Você já tirou o seu? Já tirei o meu? E agora a gente vai enxaguar. Gente, vocês não têm noção do cheirinho gostoso que tá isso aqui. Nossa, gente. Não vai levar a comer não, viu? Agora eu vou enxaguar. Prontinho, gente. Que nem vocês viram, eu já enxaguei. E agora a gente vai aplicar a nossa nutrição. Isso daqui, gente, é pra repouso nutrientes que a gente perde, que é chapinha, que é o dia a dia, na verdade. Então isso daqui é muito bom, essa nutrição de maisena. Então pode fazer que vocês não vão se arrepender. Então a gente vai aplicando tudo, ó. E eu vou falar um segredinho pra vocês. Vocês podem ter a máscara mais cara que for. Se vocês não fazerem o enluvamento, gente, não tem efeito. Se vocês não sabem o que é o enluvamento, eu vou mostrar pra vocês agora, quer ver? O enluvamento é assim, ó. Vocês separam o cabelo. Tá? E aí, gente, ó. Essa parte eu vou pra cá. E faz assim, ó. Se vocês não fazerem esse enluvamento, gente, pode ser a máscara mais cara. Não tem efeito. Viu, gente? Depois que vocês fez o processo de enluvamento em todas as mesmas, o que você vai fazer? Vai pegar. A gente vai pegar e deixar agindo. Pega uma toquinha, tá? Vou colocar uma toquinha aqui. Pode ser uma sabolinha também. E prontinho, gente. Agora vai ficar aqui uns 15 minutinhos agindo no meu cabelo. E agora a gente vai fazer a máscara facial. E vocês vão ver quem que eu vou usar. Vambora. Gente, pra fazer a máscara facial, aqui eu tenho borra de café. Sabe quando você faz o pó de café e sobra borra? Aqui, ó. Aqui eu tenho 4 colheres de borra de café. E dentro dele, a gente vai colocar 100ml de leite. Aí a gente coloca, ó. E agora a gente mexe. Gente, vocês viram? Eu tô com a toquinha aqui ainda. Porque a gente vai passar a máscara facial. E na hora que a gente for enxaguar o cabelo, a gente aproveita e já enxaga a máscara. Entendeu? Ó. Aí aqui tá a nossa máscara. Gente, se vocês não sabem, as propriedades da máscara de café, ela clareia a nossa pele, tira as manchas. Gente, é muito boa. Ela... Sabe aquelas manchas de espinha que fica escura pra quem é morena que nem eu? Então, ela clareia também. Então, bora passar, gente? Pra quem é morena assim que nem eu e da mancha, essas coisas, ela é ótima. E agora a gente vai passando, gente, ó. Desse jeito mesmo, ó. Com o dedo, se você tiver um pincel. Ó. Vai ficar bonito, a gente tem que ficar feia, né, gente? Que horrorosa, né, gente? Nossa. Tem que ter muita cara de pau pra parecer assim pra vocês. Então, gente, olha a situação que eu apareço aqui pra vocês. Gente do céu, vocês não tem noção. Tanto que essa máscara aqui é boa, porque ela tira todas aquelas manchinhas, sabe? Que a espinha deixa. É, o dia a dia, né, o sol, essas coisas. Então, ela tira todas as manchas. E aí, se for pra fazer só pra você, pode fazer só com uma colher mesmo de burra de café. Só com um pouquinho mesmo, gente. Porque eu fiz, eu acho que tá pro quarteirão inteiro. Então, eu vou deixar aqui secando uns 15 minutos. E na hora que a gente for lavar o cabelo, a gente já aproveita e enxaga o rosto. Entendeu? Até porque eu volto. Gente, voltei. Já passou 15 minutos, ó. Já até secou o produto, ó. E, gente, isso aqui fica tão durinho, ó. E isso aqui é muito bom. Pode fazer, tá? Então, agora a gente vai enxaguar esse cabelo. Eu até coloquei uma presilhinha aqui, ó. Tava escorregando meu cabelo pra baixo. Agora a gente vai enxaguar esse cabelo e já aproveitar e tirar essa máscara, né, gente? Então, bora lá? Cês viu, né, gente? É super facinho. Nossa! A minha pele tá tão limpinha, gente. Sabe quando sua pele tá tão limpa que você passa a mão pra espessinha? Sabe? Tá desse jeito. Tá bem limpinha mesmo. E agora eu vou tirar o produto do cabelo, tá, gente? Eu já tirei o produto do cabelo. Minha pele tá super limpa e agora eu vou tirar o macuco do couro, né? Então, cês tomam o seu boizinho aí bem gostoso que eu vou tomar o meu aqui. Daqui a pouco eu volto, tá? Gente, voltei. Já tomei banho, coloquei outra blusa, né? E agora eu vou pentear o meu cabelo aqui com vocês. Olha só. O tanto que ele fica macio, gente. Cês tá vendo, ó? Ele fica super macio com aquela hidratação. E aí, gente, eu vou secar com vocês pra vocês verem como é que fica. Só que antes, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai hidratar nosso corpo, né, gente? Porque não adianta a gente hidratar o cuidado do rosto, cuidar do cabelo e não cuidar do corpítio, né? Então, eu vou mostrar pra vocês uma hidratação que fica com o corpo super macio. Pera aí. Gente, aqui nesse potinho aqui, eu vou colocar o creme de hidratação que eu uso no corpo normal. É esse aqui que eu acho que todo mundo conhece, né? Super baratinho, não tem desculpa para, né? Desculpa pra ficar com a pele ressecada, hein, gente? Então, ó, vou colocar aqui. Esse tanto aqui, gente, ó, já dá pra passar no corpo inteiro e acho que vai até sobrar. E eu vou colocar aqui dentro, gente, glicerina líquida. Vocês contam que por 4 reais a farmácia dura, ó, dura muito tempo. E agora a gente vai colocar meia tampinha, ó. Agora eu vou mexer, gente. Tô usando aqui um cotonete mesmo. Gente, a glicerina deixa a pele tão macia que vocês não têm ideia. E bora hidratar, né, gente, ó. Bora hidratar o corpo, o cotovelo, o joelho, porque nesse friozinho, né, gente, tudo resseca, né? Então, é isso, gente. Agora, ó, vou passar no corpo inteiro. E agora a gente vai fazer o quê? É secar esse cabelo pra mostrar o resultado pra vocês. Gente, então eu já passei o creme no corpo todo. A glicerina, ela hidrata tanto, gente, que vocês não têm noção. E agora a gente vai secar o cabelo, né, gente? E eu vou mostrar pra vocês como que fica depois de seco, tá bom? Então, gente, que nem vocês viram, eu já sequei meu cabelo. Eu nem fiz chapinha nem nada, gente. Eu só sequei mesmo pra vocês verem como que fica. Gente, eu achei que ficou super macio. Nossa, ele ficou muito sedoso. Eu tô olhando ali pra frente que tem um espelho ali. Gente, ele ficou muito sedoso. E olha o brilho. Olha aqui, gente. E eu nunca pintei o cabelo, tá? Então, isso aqui é meu cabelo natural. Olha o brilho, gente. Olha só. Tá vendo? Gente, ficou muito bom. Eu amei. Eu amei, gente. E olha que eu nem passei chapinha. Ó. Aí, lógico, né, gente? Ele tem um pouquinho de frizz e tal. Só que nada com a chapinha não resolva, né? Aqui ele tá, nossa, natural. Só sequei mesmo. Então, meus amores. O que vocês acharam do vídeo? Gente, eu trouxe esse vídeo com muito carinho pra vocês. Mostrar pra vocês que tem como, sim, a gente se cuidar com o que a gente tem em casa. Sem precisar gastar muito. Vocês viram. Eu usei açúcar pra esfoliar meu cabelo. Usei café pra hidratar minha pele. Vocês viram, gente. Não tem desculpa, né? Usei maisena pra nutrir. Gente, meu cabelo ficou muito sedoso. Muito macio mesmo. Olha só. Nem precisei fazer chapinha. Só sequei mesmo. E ele ficou super lindo, gente. Ficou bem brilhoso. Eu gosto de passar chapinha pra deixar um pouquinho mais seladinho, né? Lógico. Pra tirar um pouco dos frizz e tal. Mas, gente, olha. Eu acho que eu não vou nem passar chapinha, viu? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Tenham se animado. Pra também se cuidar, não é verdade? Um super beijo no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau.